Considerada uma celebração tipicamente brasileira, o Carnaval para o país e leva multidões às ruas. A festa da carne pode ser vista como a festa dos excessos, bebedeira, uso de drogas, liberalidade sexual e muita violência. De acordo com os dados do Departamento Nacional de Trânsito, é no Carnaval que acontece o maior número de acidentes nas estradas. A maior parte por dirigir embriagado. Além disso, de acordo com a Secretaria de Saúde de Salvador, cidade em que a festa mais cresce, o número de abortos que acontecem nos meses que seguem o Carnaval aumenta muito. Isso sem contar a quantidade de relacionamentos que terminam ou entram em crise por conta da festa. Muita gente diz que o Carnaval é a festa da alegria. Mas não existe alegria em perder uma pessoa querida, em ficar ferido durante as milhares de brigas que acontecem. Ou mesmo ser pisoteado. Aproveite o tempo livre para ser feliz de verdade. Uma teoria modernista que está em alta afirma que a gente só reconhece o quanto felizes estávamos depois que a felicidade passa. Não deixe que isso aconteça com você. Não é isso, meninas? Sem dúvida. Ser feliz de verdade. De verdade. Esse programa vai ser bom, hein? Vai ser bom. Quente, quente, quente. Quente. Assuntos. Vamos falar sobre o divórcio. Divórcio. Assuntos que ninguém quer discutir, né, gente? Ninguém quer discutir. Traz uma certa confusão às vezes, né? Um certo desconforto. Um certo desconforto. E nós vamos ver que uma das maiores causas do divórcio é a infidelidade conjugal. Triste isso, né? Triste. Muito triste. Quebra de um princípio espiritual. E as consequências, né? Que isso gera. Né? Então, você não pode sair daí, porque o chá das quatro está quente. E começa agora. É muito bom ter a sua companhia mais uma vez. E nós esperamos que você que está em casa usufrua mesmo de todos esses temas que estão sendo propostos aqui hoje. A quarta mulher do chá, das quatro de hoje, é a escritora Ideusora Feitosa. Vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada? Existem pessoas que nasceram para perguntar por quê? São elas as responsáveis por contestar e modificar o modo de vermos as coisas. Ideusora é uma pessoa, sim. E o fato de ter um pai que era pastor e militar a fez mudar muito. Passou a infância e a adolescência pulando de uma cidade para a outra. Com isso, Ide percebeu que não se pode aceitar o que dizem de mão beijada. E sempre que alguém chegava com alguma ideia nova, ela logo perguntava. Mas por quê? E foi assim sempre. Durante a ditadura militar, Ide teve acesso a livros com teorias comunistas. Mudou o modo de pensar e mesmo escondida do pai, militar, participava de palestras e inclusive de uma greve estudantil que não acabou muito bem. Com pouco mais de 20 anos, Ide se mudou para Belo Horizonte. Na época, começou a lutar para que a igreja aceitasse o teatro e a dança. Foi uma boa luta. Durou anos até que conseguiu ser respeitada e mostrar que os espetáculos poderiam levar a palavra de Deus. Enquanto isso, também fazia evangelismo de rua. Vivia ao lado dos hippies que apareciam na década de 70. Ela tomava banho e não usava drogas. Mas falava como eles e para muitos parecia ser um deles. A estratégia deu tão certo que um tempo depois, alguns hippies fundaram uma igreja. E nesse meio tempo, Ide se apaixonou por um ex-usuário de drogas. A família ficou apavorada no início do relacionamento. Depois, eles também se apaixonaram pelo gênero. O casamento rendeu três filhos e dois netos. Durou 22 anos e foi uma relação feliz. Pelo menos na maior parte do tempo. Há sete anos, eles se separaram oficialmente. O motivo? Infidelidade. A notícia foi um choque para todos e teve consequências sérias. Um dos filhos se envolveu com drogas. O outro passou a renegar a Deus. Foi um período muito difícil para toda a família. Hoje, quase sete anos depois, eles superaram as mudanças. Os filhos estão bem e Ide acaba de lançar um livro sobre o divórcio. Vamos receber, então, essa mulher guerreira, que é a nossa convidada de hoje? Sim. É endeusou, mas a gente chama carinhosamente de Idê. É bom ter ela conosco. Bem-vinda, linda mulher. Obrigada por ter vindo, Idê. Obrigada. Muita coisa boa para a gente discutir e fazer esse pessoal que está em casa pensar como você, né? A questionadora. Por quê? Ser questionadora, né? Quem é que gosta de pensar, sempre pergunta, né? Por quê? Mas por quê? Deixa eu entender melhor. Eu quero entender como que as coisas funcionam. Não é boba nada. E quem questiona, costuma fazer uma diferença, assim, bem significativa, né? É verdade. Acrescenta, né? Porque pensa sobre o que está pensando, né? E pensa sobre o que está ouvindo também. Exatamente. E não aceita tudo. Não aceita tudo. E faz o outro pensar. É verdade. O seu porquê me faz pensar. É, por quê? É, não sei. Nem sabia que você estava... Você não sabia, né? Eu estava confusa esse tal porquê. É, mas é muito bom. É muito bom. Bom, agora, o assunto de hoje, né, meninas, que é assunto denso, né? Divórcio. Divórcio é uma coisa pesada de se discutir. Pesada, triste. Porque, na verdade, ninguém entra num casamento querendo se divorciar, né? Eu vou me casar, não quero me divorciar. Amém, amém. E há tanto investimento, né, no relacionamento, numa vida a dois. Tanta história para contar, né? Tanta coisa que não se perde com o tempo, não se apaga, né? A pessoa, ela escolhe uma pessoa, se encontra, escolhe aquela pessoa, faz os seus votos diante de Deus, diante dos homens, investe no tempo, investe carinho, investe a emoção, o trabalho, né, o esforço. E, de repente, tudo isso se perde. Certo. E por vários motivos, né? Não tem um motivo apenas que leva a um divórcio. E o que vocês pensam sobre isso, hein, meninos? O divórcio, ele é legal, ele é legal para as pessoas, porque é legal, diante da lei, no Brasil ele é, ele é legal, né? Mas as pessoas hoje encaram essa legalidade do divórcio como uma desculpa para não lutar pelo casamento até a última esperança. É muito fácil, está muito simples. Existem pesquisas que provam que em países onde o divórcio não é legalizado, o percentual de separações, ele é muito pequeno. Ele é pequeno, é verdade. Menos de 10%, esse é o percentual. Agora, como, tipo assim, liberou, então todo mundo viu nisso uma facilidade. Não, então não está dando mais, então vamos separar mesmo. Até quando você comenta, Helena, que ninguém se casa, né, pensando num divórcio. Isso é muito dentro da nossa realidade, dentro dos princípios, aqueles que vivenciam os princípios da palavra de Deus. Mas na sociedade, de um modo geral, eu até acho que as pessoas se casam hoje já com essa mentalidade. Sim, eu já ouvi falar assim, até que dure. Se não der certo, até que. Que seja eterna enquanto dure. Que seja eterna enquanto dure, até que eu tenha um certo proveito, que eu esteja sendo satisfeito ou satisfeita nessa relação. Até quando eu for feliz. Ou seja, é um casamento descartável, né? Até os pais, né, um amigo conversando comigo, ele disse que a filha dele estava casando e que o filho pediu o quarto da filha. Ele disse que não, que não ia deixar, porque ele não sabia quanto tempo ia durar o casamento. Olha, você vê? O que que é isso? A lamentalidade, né? Do pai, né? Exato. Do próprio pai, sem querer, né? Ignorando o que ele está fazendo com autoridade sobre a vida da filha dele, ele está amaldiçoando. Ele está amaldiçoando. Não sei se vai durar, né? Quer dizer, o casamento perde essa característica de uma aliança. Eterna. De uma aliança eterna, perpétua. Que se a gente avaliar a luz da Bíblia, quando Deus se refere à aliança, essa expressão perpétua, eterna, para sempre, ela acompanha. É a aliança eterna. É a aliança perpétua. É a aliança para sempre. E Deus é um Deus de aliança. E o casamento é uma aliança que Deus propõe que seja eterna. Até que a morte se pare. Né? Mas isso é desconsiderado, assim como tantos outros princípios espirituais e morais na nossa sociedade atual têm sido desconsiderados. Agora, eu achei tão interessante, Idê, porque eu li o seu livro, né? Tramas da Paixão. E é um livro muito interessante. Você que está nos assistindo em casa, é uma leitura que eu recomendo, viu? Se você tem qualquer dúvida a respeito da leitura desse livro, nós vamos deixar... A Idê vai deixar o telefone dela no final desse programa para que você faça contato com ela. Agora, esse livro, achei tão interessante uma coisa que você desenvolve nele, porque é uma comparação do que acontece com os casais hoje que se divorciam com a vida do rei Davi, né? Porque mesmo para você que não é evangélico, não é cristão, você já ouviu, virou um clássico da literatura mundial a história do rei Davi nesse episódio, nesse capítulo da história de Davi que se refere à sua traição com Betseba. E eu achei muito interessante, eu estava até comentando com a Mariana lá no camarim e falando com ela sobre como você fez um paralelo. Davi, ele ficou em casa num período que ele devia estar guerreando. Então, quer dizer, na verdade, tudo que aconteceu acontece seguindo uma sequência de erros. As coisas não acontecem de uma hora para a outra, né? Então, Davi ficou no palácio no período que ele teria que ir para a guerra. Betseba foi tomar banho num terraço que ela sabia que tinha uma visibilidade para que ela pudesse ser vista. Sabia até que o rei estava lá. Sabia até que o rei estava lá. É verdade. Porque seu marido estava... E o marido não estava em casa. O marido não estava em casa. Então, eu estou pincelando, viu gente? Mas ela foi bem detalhista nessa dissertação. E aí? E num estilo gostoso, né Helena? No estilo gostoso, leve. Leve. É um estilo muito agradável. E aí, nós vamos falar sobre isso também neste programa, que é um dos fatores que levam ao divórcio, é a traição. Eu achei tão interessante que você foi colocando ali, o rei Davi não saiu para a guerra e às vezes nós ficamos em casa. Por que Davi não foi para a guerra? Ele estava entediado. Tantas guerras, tantas batalhas, estava cansado. Não, vou fazer diferente dessa vez. E às vezes a gente relaxa no nosso casamento também. Ah, eu já estou tão cansada, já lutei tanto, já briguei tanto por esse casamento, já venci as minhas próprias guerras nesse casamento. Ah, será que vale a pena continuar lutando? Ou então chega naquele acontecimento. Estou entediado, como você muito bem coloca. É o mesmo rosto no jantar todas as noites. É a monotonia. Essa monotonia que às vezes a gente permite o casamento experimentar. E não é muito difícil de acontecer, né? Não é muito difícil. Aliás, é o caminho mais fácil, né? Que o cotidiano, os filhos, os problemas. E fora que a mídia, novelas, a televisão, ela coloca a pessoa para enxergar tudo desse jeito, a traição como uma coisa normal. Você até torce para acontecer uma adultéria, né? Ah, mas é que ele é tão bonzinho, o outro que é casado com ela, não vale a pena ela ficar com ele, né? Então, quer dizer, você nunca pensa que está tendo uma crise no casal ali na novela, você nunca pensa assim, ah, o fulano podia se recuperar. Ele podia mudar, ele podia deixar de fazer o que ele está fazendo de errado para lutar pelo casamento dele, né? Então, quer dizer, hoje as pessoas desistem do casamento muito fácil, né? Você já passou por um processo de divórcio e eu sei que você brigou até o fim, né? Briguei. Você brigou até o fim. E às vezes as pessoas não têm esse espírito de luta, né? Não, aconteceu isso. Então, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer, não vou desistir desse casamento, assim. Eu não vou desistir de uma relação, por exemplo, do seu casamento, 22 anos. Vou entregar isso de bandeja, né? Mas, às vezes, ele acontece. E eu quero propor para você aqui um assunto, né? Nós vamos falar sobre traição nesse programa, mas pegando esse gancho aí do... Quando o divórcio acontece, a mulher fica sozinha, né? O homem vai procurar... Eu tenho observado, assim, pelo menos à minha volta, no meu universo, que o homem vai buscar outro relacionamento. E a mulher, ela se volta para os filhos, né? Eu vou cuidar dos filhos, eu vou cuidar da minha casa, eu vou investir nos meus filhos, até mesmo para tentar socorrer... A família. A família, né? Porque todo mundo sofre com o divórcio, né? As crianças, mesmo quando os filhos já estão grandes, eles sofrem, né? Então, a mulher se volta para isso. E como é que a mulher deve lidar com isso? A mulher também não deve buscar um outro relacionamento? Deve buscar um outro casamento? É, essa questão... Os filhos devem ficar sempre com a mulher? É a mulher que tem que se preocupar em ficar com os filhos? Porque, afinal de contas, quando se constituiu sua família... Ela não constituiu sozinha. Então, por que o homem sai, vai ter outra família, ou vai levar sua própria... Às vezes, ele não constitui outra família também. Às vezes, ele fica sozinho, vai morar sozinho, mas distante dos filhos. E a mulher fica segurando a onda sozinha. Como é que é isso? Será que você tem que continuar assim? Isso deve ser assim? Essa questão do divórcio, ela é um tanto quanto complexa, porque a gente tem que avaliar, né? E de cada... Cada situação... Cada caso é um caso. É, cada caso é um caso. É a mulher que vai ficar com a guarda das crianças? É o homem que vai ficar com a guarda das crianças? Agora, querendo ou não, o que a gente percebe é que na quebra de uma relação... Ou seja, quando acontece o divórcio, quem sempre sai perdendo, os dois perdem, a família toda perde, os amigos perdem, a parentela perde. Mas eu acho que quem acaba perdendo mais é sempre a mulher. Eu acho que a mulher acaba sofrendo de um modo mais drástico a consequência do divórcio. É uma coisa que eu observo, né? Até mesmo a mulher ser um ser muito emocional. É, é verdade. Então, a gente... Eu acho que a gente sofre mais mesmo. Também concordo com você. Ela se torna muito frágil, né? Muito frágil. Por causa das emoções, né? Ela precisa de alguém. Ela sente falta do relacionamento que ela tinha anteriormente. Ela não tem mais. Ela se entrega aos filhos. Mas ela precisa de algo mais. É mesmo? De cuidar só de filhos. Que se torna uma coisa muito difícil de se levar, de se suportar. Essa vida que você vive em função só dos filhos. Você não tem ninguém mais ao seu lado. Entende? Ninguém é para chorar suas mágoas. E é isso. Pois é, ela lida com a crise dela. É. Porque é difícil para ela. E, de alguma maneira, ela tem que se fortalecer. Se sente na obrigação, no dever de se fortalecer para lidar com a crise dos filhos. Não importa a idade. Pode ser a criança de 5, 6 anos, né? Como um caso que me vem à mente agora. Que a criança passa alguns dias na casa do pai com a outra companheira dele hoje. E essa menina volta para casa em crise. Então, a mãe tem que lidar com a crise da filha também. Que está vivendo a angústia da separação dos pais. Então, recai sobre a mulher. Um peso maior. Financeiramente, é complicado. Ela refazer sua vida. Se ela tinha uma vida profissional ativa, um ganho. Agora, ficou partido. Antes, era o orçamento do casal. O casal somava. Quer dizer, o divórcio divide em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Isso é entrar na questão das famílias, né? Dos pais e irmãos de cada indivíduo envolvido nesse relacionamento. Agora, tem uma outra mulher que quer falar um pouco sobre isso. Nós temos no nosso quadro, chatice de hoje, o depoimento de uma mulher que foi vítima da traição. E achou essa história toda, no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, uma chatice. Eu estava casada há 19 anos e vivia relativamente bem com o marido. Nós tínhamos quatro filhos. Quando eu vinha descobrir que eu estava sendo traída. Que ele havia se tornado amante da minha melhor amiga. Foi quando eu me senti profundamente triste, perdida, sem referencial na vida. Eu vinha descobrir que não era somente aquele caso que ele havia tido. Mas vários outros de menos importância. Mas este estava sendo mais importante. Tanto que ele me comunicou que iria se separar. Pedir mesmo o divórcio e estaria morando com a outra pessoa. E os filhos ficaram desequilibrados. Tanto na escola, quanto na vida emocional, na vida familiar. Foi um tempo em que eles se sentiram perdidos. Em que acreditar? E foi nesse tempo aí que então eu me rendi aos pés de Jesus. Esse encontro com Jesus foi em agosto. E esse período aí de outubro e novembro. Deus trabalhava no meu coração para que eu perdoasse o meu marido. Não foi fácil essa escolha. Foi preciso que eu me despojasse de todo o meu orgulho. E reconhecesse que eu também era uma pecadora. E que o meu pai eterno havia me perdoado de todos os meus pecados. E assim também eu deveria perdoar aqueles que me prejudicaram. Um dia eu fiquei sabendo que eles iriam se casar. Isso aí me abalou muito. Eu pude então confessar para Deus que eu negava o meu amor por ele, pelo meu marido. Mas lá no fundo eu ainda o amava. E eu queria a restauração do casamento e do lar. Foi quando eu falei para Deus que eu me despojava de todo o restinho de orgulho. E eu queria que ele voltasse para casa, que Deus o trouxesse da maneira em que ele estivesse. Quando ele se entregou nas mãos de Jesus, que ele concordou que Jesus reinasse na sua vida e dirigisse. Ele então pediu para eu voltar para casa, pediu perdão para mim e para os filhos. E ele retornou. Nós estamos reconciliados há 13 anos. E a nossa vida hoje, ela é muito melhor do que antes. Uau! Gente! Milagre! É, milagre de Deus! Até de arrepiar, né? Até de arrepiar. Mas para esse milagre, para eles estarem usufruindo desse milagre hoje, há 13 anos, eu fico imaginando o caminho que essa mulher perorreu. Que ela perorreu. Né? As lágrimas. As lágrimas. Mas a dor que ela sentiu, né? Porque como a Yara colocou enquanto a gente estava assistindo o depoimento dela, traição duas vezes. Do marido e da amiga. Porque o marido é da melhor amiga, né? E a gente sabe que a história dela não é única. Se repete. Se repete, se repete, se repete. Né? E traz essa dura realidade que o divórcio provoca. O desequilíbrio das crianças, né? Dos filhos. Eu coloco crianças, gente, mas em qualquer idade se traz o desequilíbrio. Há uma negativa disso. As pessoas falam, não, que isso, as crianças hoje são modernas, elas entendem. Né? Eu já ouvi isso, teve um período da minha vida que eu fui professora. E eu tinha um aluno excelente. Ele era uma graça da terceira série na época. Um menino muito ativo, eu dava aula de artes e ele sempre estava participando e feliz e alegre. E eu percebi que ele retrocedeu, assim, em semanas ele deu uma queda no rendimento, no humor. Ele andava só triste ou irado, batendo nos colegas. E eu não estou entendendo. Aconteceu alguma coisa com esse menino. Porque como é que muda, né? Do vinho para a água, né? Nem da água para o vinho, né? Do vinho para a água. E eu busquei saber da orientação da escola, se eles tinham alguma notícia. Eu falei assim, Helena, tem notícia. Os pais acabaram de se separar. E é por isso que ele está assim. E a gente escuta dos pais, não. E às vezes as crianças até mesmo dizem, não, pai, está tudo bem, pai. Está tudo legal, você me ama, não me ama? Eu entendo, pai. Só que você vai ver isso, ele vai desabafar essa dor dele, né? Lá onde ele convive com os colegas, na escola, com os professores. Porque até ele se sente na obrigação de esconder a dor dentro de casa. Mesmo porque algumas crianças, elas tendem a assumir que o culpado pela separação dos pais, né? Ou a pessoa culpada pela separação dos pais. Ou se fossem elas. São eles, os filhos. Ou ela, a criança. Muito sério, né? Depois do intervalo, que ele já está chegando aí, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E vamos também entrar em uma das principais causas de divórcio hoje no mundo. A infidelidade. Então não sai daí, puxada às quatro, volta já. Posso levantar? Pode, papai? Posso ver essa cadeira? Eu vou me dar. Eu vou me dar. Sim, meu Deus. Se você consegue cometer. Cometer um erro, o mesmo erro, duas vezes, é muito burríssimo, né? É verdade. Errar humano vai ser um erro burríssimo. É, com certeza. Estamos de volta já no Chá das Quatro de hoje. E hoje nós recebemos a escritora e de Osora Feitosa. Ela é autora do livro Tramas da Paixão, em que ela aborda a questão do divórcio. É, gente, estudos, né? As pesquisas mostram que um casamento dura hoje, em média, dez anos. Sendo que em 70% dos casos, quem pede o divórcio é a mulher. Isso porque, deixa eu explicar para vocês, isso porque o homem, ele vai forçando mesmo uma situação, até que, porque ele não tem coragem de encerrar o casamento. Então, ele vai forçando uma situação até que essa mulher seja levada a pedir o divórcio. O número de divórcios e separações judiciais vão crescendo a cada ano no Brasil. Em 2005, o número de divórcios concedidos no país teve um acréscimo de 15,5% em relação ao ano de 2004. Então, as coisas estão crescendo, né? Está agravando isso pela facilitação dessa questão, porque antes para você se divorciar, tinha toda aquela questão de você entrar na justiça, acionar advogados e tal, tal. E hoje, se o casal não tem filhos e é um divórcio consensual, o casal hoje é só ir no cartório, né? E legalizar essa situação. Não, nós estamos com um acordo, não temos filhos e queremos nos separar. Então, ficou até fácil. Meses, ah, não quero mais você, né? Parece até namoro, né? Mas é um casamento, não é namoro. Não amo mais, não sinto mais paixão por você, alguma coisa assim. Como se fosse algo, o amor é uma escolha muitas vezes, né? Não é o sentimento somente. Você escolhe amar, você escolhe abrir mão do que você sonhava, muitas vezes o seu desejo, né? E pensando num detalhe, que às vezes a pessoa abre mão de uma relação que tem lá as suas dificuldades, seus conflitos, mas que tem condições de trabalhar, resolver e fazer dessa relação uma relação madura, saudável. Aí abre mão e entra numa outra, buscando esse borbulhar da paixão, só que vai descobrir que com o tempo, esse borbulhar de paixão também desaparece. É. E existem dados também que informam que o segundo, o terceiro, o casamento, os que vão se seguindo, costumam se tornarem piores do que o primeiro. E o divórcio à luz da Bíblia? Existem algumas correntes, né? Algumas várias, né? Várias, algumas várias correntes interpretativas do divórcio à luz da palavra. Eu tenho uma opinião muito firme em relação a isso. E aí é preciso a gente até recorrer à Bíblia. No Velho Testamento, quando Deus institui o divórcio, usa Moisés para fazer isso, Deus deixa muito claro que aquilo é em função da dureza do coração do homem. Esse coração que é incapaz de perdoar, esse coração que é incapaz de desconsiderar a dificuldade ou a fraqueza do outro. Então, essa dureza de coração é que acontecia o divórcio. Aí Jesus é questionado pelos fariseus, e vale lembrar que os fariseus ali estavam, como sempre, testando a Jesus. Aí no capítulo 19 de Mateus, Jesus é abordado pelos fariseus com uma pergunta em cima da lei, né? Mas eles tinham em mente algumas questões próprias da época, que na época de Jesus existiam duas correntes rabínicas, vamos colocar assim, que defendiam posições contrárias ao divórcio. Então, tinha um rabino chamado Rileu, que defendia, ele era mais liberal, que a mulher poderia ser, receber carta de divórcio por qualquer motivo. Qualquer. Qualquer. Qualquer motivo que o marido considerasse coisa indecente, que o texto deixa claro, ele poderia lavrar uma carta de divórcio. E uma outra escola, Samai, que era o rabino Samai, que era mais ortodoxo, conservador, ele defendia que somente no caso de uma relação sexual ilícita, essa coisa indecente se restringia à relação sexual ilícita da mulher, que poderia lavrar uma carta de divórcio. Jesus toma isso, ele é questionado, ou melhor dizendo, ele não toma isso imediato. Jesus volta lá atrás, na criação da família, e diz, não foi assim desde o princípio. Moisés permitiu por causa da dureza de coração, mas não foi assim desde o princípio. Porque desde o princípio, o propósito de Deus para o homem e mulher no casamento, é que sejam fiéis mesmo ao outro, que esse casamento seja duradouro, até que a morte o separe. Aí Jesus disse, a não ser por relação sexual ilícita. Existe uma interpretação em cima disso, até um pastor que escreveu sobre isso, e ele diz o seguinte, que a relação sexual ilícita que aparece aí, Jesus estava se referindo, e que a lei de Moisés se referia também, porque Jesus não veio para anular a lei, né? Era o fato da mulher se casar e o marido, na noite de núpcias, descobrir que esta jovem mulher não era virgem. Agora eu ponho uma interrogação em cima disso. Eu também. E eu não aceito isso. Nem eu. Porque Deus, não tira parte, Deus ama o homem e a mulher em igualdade. Exatamente. Se fosse assim, a coisa ficaria simplesmente o tempo todo favorável ao homem e desfavorável à mulher o tempo todo. E o homem casado que tem a relação sexual ilícita, que é o adultério, que quebra essa aliança, porque o casamento é uma aliança de sangue, a partir do momento que ele se junta a uma outra mulher, tem uma relação sexual com essa mulher, ele quebra a aliança com a sua esposa e estabelece uma aliança de sangue com a outra. Como é que fica essa situação? Então eu questiono essa interpretação por causa disso. Então, quando a gente pensa no divórcio à luz da palavra, primeiramente pensar, casamento não foi feito para experimentar divórcio. Agora, existem essas situações que a esposa tenta e vai esgotando todos os recursos para poder salvar este casamento. E o marido diz, eu não quero. Ouve-se-versa. Ouve-se-versa, porque hoje também está crescendo muito. O número de mulheres infiéis, assustadoramente, infelizmente. E que o marido faz de tudo para resgatar esse casamento, ela diz, eu não quero. Eu vou viver com o outro. E aí? Então, eu gosto de dizer que existem algumas situações em que Deus tolera o divórcio. Não é a vontade ativa dele, mas ele simplesmente tolera. E é o caso da infidelidade conjugal, sem arrependimento, é um dos casos que Deus simplesmente tolera o divórcio. Essa questão da infidelidade, a gente vê que ela é até promovida na mídia. Hoje, virou até motivo de brincadeira. Existem artistas hoje que ganham dinheiro se divertindo, fazendo canções, peças de teatro sem ensinar, o corno. Virou uma coisa divertida. O chifre só dói quando está nascendo. Começaram a fazer pilhéria, palhaçada de um assunto tão sério que traz tanta dor. Principalmente na vida de quem está envolvido diretamente com a infidelidade. E tem tudo a ver com essa questão de quebra de aliança também. Ou foi feita uma aliança, foi feito um compromisso. Se sua esposa, seu marido não está te satisfazendo, então vamos sentar, vamos conversar e não partir para uma outra terceira, quarta, quinta, sexta. Tem gente que faz da infidelidade um hobby, um estilo de vida. Então, igual a nossa querida que nos trouxe mesmo o depoimento, ela falou, falou assim, O mais importante foi esse com a minha melhor amiga. Mas houveram outros de menor importância. Entendeu? Então, será que existe um grau de importância? Quer dizer, no caso dela, acho que ela colocou na balança a questão de ser a melhor amiga. Mas se não tivesse existido essa traição com a melhor amiga, as outras traições também trariam tanta dor quanto. Talvez ela não soubesse. Por isso foram de menor importância. Porque quando a gente sabe, a coisa se torna muito grande. Mas depois, quando a gente sabe, quando a coisa já passou, é mais fácil, entendeu? De você superar, ele já está comigo novamente, o problema já está resolvido, não é mesmo? Aí parece que é menos. Ela relevou. É, relevou, perdoou, né? Isso acontece. Agora, existe essa infidelidade conjugal como um acidente de percurso. Por isso que quem está em pé, cuide para que não cague. Exatamente. Então, qualquer um, e você, de alguma maneira, aborda isso no seu livro, né? Qualquer um tem que... Se a pessoa fala, isso comigo nunca vai acontecer, eu sou muito forte dessa... Cuidado. É o início da queda. 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 Ela se procurou. Estavam vivendo essa situação. É uma crise. O moço se envolveu com uma outra pessoa. Mas ele estava profundamente arrependido. Porque ele amava a esposa. E aí ele relatou e falou, ó, eu sei que não justifique, mas foi num momento difícil. Porque no momento da chegada do nosso filho, eu me senti, assim, abandonado. E é um dos períodos muito complicados, porque a mãe se olha, se volta para criança, o neném está chorando, às vezes a mãe nem dorme mais com o marido, fica no quartinho com o neném. Exato, esquece que a esposa, esquece que a esposa amante, põe o filho no meio, né? Isso, leva a criança, é, vai lembrar disso. E aí o que aconteceu? O trabalho que a gente pôde fazer com aquele casal foi de mostrar para aquela esposa que ele realmente errou, mas que ela também contribuiu. Exatamente. E aí houve perdão e restauração. Acho que não existe um homem isolado nunca, né? Não existe. Você ouve o lado da mulher, aí você fica, isso mesmo, vai, divorci e tal, mas você esquece do lado dele também. Tem que se ouvir os dois lados sempre, que aí dá para o marido. Agora, tem esses, né, que é por um acidente, e tem aqueles que são viciados mesmo, como você colocou, né? E existe, existe. Viciados, para a gente falar desse assunto de gente que se torna viciada em fidelidade, só desce esse assunto aqui com chá, gente. Ah, é chato. É, gente, mas será que só os homens são viciados em infidelidade? Infelizmente, né, como nós mesmos já dissemos, a infidelidade tem crescido assustadoramente entre mulheres, né? Uma mulher que, por natureza, era mais quietinha nesse aspecto, no melhor sentido da palavra quietinha, agora se enveredou aí por esse caminho tão triste. E engraçado que essa pesquisa fala também de muitas mulheres que traem para se vingar dos seus maridos, o que é pior ainda, porque ela... Ela foi machucada, ela quer machucar e pensa que vai consertar alguma coisa com isso, e só piora a situação, porque aí quando passar esse envolvimento que ela teve, eu acredito que ela vai olhar para si e vai se sentir um lixo, né? Porque ela não foi levada por uma emoção, entre aspas, boa, porque ela se envolveu emocionalmente. Ela foi levada pelo desejo de vingança, né? Então, ela machucou outro, mas se machucou muito mais. É, tem o desejo de vingança e tem também aquela busca de dizer assim, eu não estou jogada às traças, eu também posso. Aí as pessoas esquecem da semeadura, né? De tudo que planta. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Às vezes começa um namoro com uma traição. Ai, menina, eu fiquei com fulano, peguei ele, ele namorava fulano, você lembra? Aí começou, traiu, casou. Tudo existe uma colheita, né? E aí acontece, a mulher vai, agora eu vou me vingar, está plantando. É muito complicado. E é interessante você falar nisso, Mariana. Porque existe essa questão da semeadura e da colheita, mas você falou também assim, a pessoa que já tem essa prática no namoro, ela vai levar para o casamento. Leva, o casamento é um espelho do namoro, né? Quer dizer, a gente entra na rotina do casamento, então assim, e a gente tem que dar comidinha para o nosso amor todo dia, né? Todo dia. Molhar a plantinha todo dia, cuidar dele todo dia, porque se a gente, o pastor Márcio fala, isso eu gosto muito que ele fala, é que os namorados deveriam se beijar como casados, e os casados como namorados. Que triste. O que quer dizer isso, né? O que se vê, né? Essa paixão toda, ela tem que explodir no casamento, né? Reflexo de cuidado. E lá vem o comercial. Lá vem o integral. Para a gente, no último bloco. Esse assunto é denso, gente, mas a gente está tentando deixar ele mais leve, né? Porque nós precisamos de nos informar e nos cuidar, tá? Vigiar. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre esse assunto. Vamos sair daí. Quando a mulher é violentada, espantada, e aí ela pode se parar e não cair. Não é só o negócio de... Gostei disso. Gente, nos offices a gente fala mais coisa. É que a gente fica mais à vontade. Faz uma questão para levantar agora. Vamos levar isso para o pessoal. Vamos, vamos lá. A gente tem que chamar o contraponto aqui, gente, mas eu gostava. Eu gostaria de não resistir de levar para vocês o que foi levantado aqui no intervalo. É porque tem casos, por exemplo, que desemboca no divórcio porque a mulher é espancada. Ou também, infelizmente, acontece também da mulher bater no homem. É uma coisa mais rara por causa da questão da força física que o homem tem, mas também, infelizmente, acontece. Mas, né, existe até hoje delegacias de defesa da mulher para defender a mulher desse tipo de agressão. E a maioria das mulheres, nós já trouxemos isso aqui em chás anteriores, né? A violência contra a mulher, ela acontece principalmente feita pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado. A mulher que apanha do marido, mas é cristã, tem Jesus na sua vida. Ela deve permanecer casada ou ela pode ser o saco de pancada? Como ela diz, ou ela vira o saco de pancada. Só porque crê em Jesus. A Idê fala assim, ela vira o saco de pancada só porque crê em Jesus? É, você não concorda com isso, né, Idê? Eu também não concordo. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, que às vezes as pessoas dizem assim, os mais radicais, dizem assim, que tem pessoas que não concordam ou não aceitam o divórcio em situação alguma, aquilo que eu falei. Deus tolera? Nós vamos querer ser mais justos do que Deus? Se Deus tolera em algumas situações, eu acho que a preservação da vida é uma coisa pela qual Deus como Pai, Jesus que veio para nos resgatar, para nos dar vida, zela por isso. Então, quando a gente coloca a mulher está sofrendo, agredida o tempo todo, machucada o tempo todo, ameaçada de morte, o marido pega a revólver, pega a faca, ameaça, eu acho que a ética da preservação da vida, ela é superior à ética da conservação do casamento. Aí alguém está lá em casa e perguntando assim, não, calma aí, pastoriara, não estão falando de preservar a vida, estão falando só de uma sorrinha de vez em quando. Só que dados também mostram que as agressões, quando elas se tornam constantes, inevitavelmente, elas levam à morte. E a pior agressão muitas vezes não é a física. É a verbal, emocional. Não é? Aquela que te põe, te anula, que você não é mais nada. É esse pior. É verdade. Ela humilha. Ela humilha. Ela tira o teu prazer pela vida, né? Você passa a desejar a morte. Você não serve para mais nada mesmo. Para quê? Agora, é preciso a gente deixar claro também, já que o assunto é tão complexo, e cada caso é um caso, como já foi falado, que nós estamos aqui defendendo também que, olha, foi agredida verbalmente, então vamos separar. Então vamos separar. Não é isso. Houve um momento lá que houve uma agressão isolada na caminhada do casal, que também vai separar. Não é isso. A gente crer e defende, você que está aí nos assistindo, nós defendemos que quando a pessoa permite Jesus entrar em ação, que foi o depoimento que nós assistimos, quando Jesus entrou na vida daquele marido, ele voltou para a esposa. Há esperança, né? Que Jesus transforma, Jesus muda. Nós estamos dizendo que a mulher não deve permanecer numa relação em que isso é permanente, é constante. É, nós temos o depoimento de um homem que foi infiel à sua esposa. E em uma dessas experiências, né, de infidelidade, ele acabou contraindo o vírus HIV. Vamos conferir essa experiência e nós queremos informar a você que está acompanhando a gente que a gente preservou a imagem do nosso contraponto de hoje por conta do preconceito que a gente sabe que existe ainda, infelizmente, contra as pessoas portadoras do vírus. Vamos conferir o contraponto de hoje? Eu fiquei quatro anos na prostituição, coisas que a Bíblia fala, a Paulo fala, que a gente não deve nem nomear no meio de questões. Nesse período eu fiquei contaminado pelo HIV. Mas não manifestou a doença em mim. A minha esposa nunca foi infectada. O meu casamento estava bem até o terceiro ano. E depois comecei a sentir um certo desgaste, um certo distanciamento da minha esposa, uma desatenção da parte dela, tanto no aspecto sexual quanto no aspecto afetivo, de compartilhar planos, projetos. Eu não sei se eu idealizei muito o casamento, né, e me sentindo isolado, como se fosse um objeto, um complemento, um acessório na minha casa. E isso me marcou muito em termos de... Eu fiquei frustrado. Amei uma frustração. E mulheres chovendo em cima, né. A primeira vez foi quando houve uma discussão de um vizinho e minha esposa não reagiu, não fez nada. Eu falei com a minha esposa, olha, hoje eu não confio, a partir de hoje eu não confio mais em você. Eu reagi na ira, no ressentimento, na mágoa e fiquei com o instinto de vingança, né. Depois que eu entrei nisso, eu fiquei uns quatro anos, ela descobriu que era uma mudança de comportamento. Então ela perguntou, tá acontecendo isso? Você tá me traindo? Eu falei assim, tô. Mas quando eu falei pra ela que eu estava, eu estava apenas afirmando, eu não estava me arrependendo, eu não estava... Eu não tinha nenhum sentimento de culpa. Depois de quatro dias de choro, ela se aproximou e me pediu perdão e me perdoou e orou comigo. Aí que eu comecei a sentir de onde que eu caí espiritualmente. Depois disso eu tive umas quatro depressões violentas. Eu fiquei uns dois anos no complexo público. E eu só consegui me recuperar quando eu falei, então o Espírito Santo tem que fazer alguma coisa. no mesmo instante, ele se manifestou em mim. Nesse período eu fiquei contaminado pelo HIV. Quando eu descobri, eu comecei a sentir dor de cabeça, fraqueza muscular, dores no corpo toda. Fizemos o exame. O médico constatou, fez de novo, constatou. A psicóloga, então, falou, olha, Zana, você tá com nervi. Você tá com nervi. Você tá com nervi. A primeira vez eu queria que, já os meus filhos já estavam com a mais idade, eu queria que compartilhar com outros esse aspecto negativo. Mas já havia concertos, eu não tava praticando mais nada, eu não tava, eu não tava, eu não tava, eu não tava, eu tive a graça de ter uma família, uma esposa cristã, dos filhos cristãos. Então eu tive uma segurança emocional, tipo, se eu contasse, eu seria assim. Quando souberam, eles não deixaram de olhar por mim, eles não me discriminaram, nem pelo por estar contaminado, nem pelo fato de eu ter abrilhado. Uau! É difícil demais. É, a gente fica... Deus criou o homem pra viver uma vida plena e abundante. E é muito triste quando a gente escuta esse testemunho de uma pessoa que experimentou uma sequência de erros e que não foram erros só dele, né? Me marca muito quando ele fala que no princípio do casamento, ele fez um casamento tão fresco, né, três anos, e ele sentiu a indiferença da esposa, né? Isso machuca muito a gente, quer dizer, o caminho do pecado sempre é caminho de morte. Destruição mesmo, né? Destruição. E a gente tá aqui pra te sacudir, você que tá em casa assistindo esse programa, né? Você que pode evitar essa dor, pode evitar a infidelidade, procure, busque, almeje isso, né? Você que já experimentou o divórcio, hoje você tá sozinho, sozinha, cuidando dos seus filhos, assim como a Idê, né? Agora colhendo os frutos, né, Idê, graças a Deus, com os netinhos lindos, os filhos agora já estabilizados, emocionados, né? Colhendo aquilo que você investiu. Você tem uma palavra pra deixar pro pessoal que tá em casa? Você que vivenciou, lutou pelo seu casamento, lutou pra que continuasse, mas que não foi possível, então você passou pra outra guerra que foi defender, né, seus filhos, sua família. Você tem algum depoimento pra deixar? Você pode falar aqui pra essa câmera quatro. Primeiro eu quero dizer que você não deve abrir mão muito fácil. Você tem que lutar por aquilo, né? Afinal dos contos, foi alguém que você amou, quando jovem ainda, vocês começaram uma vida juntos e é muito importante que você continue batalhando pra recuperar seu casamento. Somente quando as coisas chegam a um nível de você não conseguir mais, se você vai ficar doente, se você vai ver se os seus filhos estão se perdendo, entende? Como um filho meu se envolveu com as drogas, o outro não estava mais acreditando em Deus, quando é assim, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude. Você não pode morrer também junto com o casamento, se anular completamente. Você tem que voltar a viver, né? Você tem que perdoar e recomeçar essa vida, né? Porque não vale a pena morrer só porque você perdeu alguém que você amava. Verdade. É, gente, esse chá ficou tocando a gente mesmo e a gente quer que ele seja eficaz pra você. Que você tire desse estado das quatro de hoje o melhor, né? Que você que nunca experimentou uma relação de infidelidade, guarde seu coração. Aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Você, esposa, não se omita, né? Não seja negligente, não seja distraída em relação ao seu casamento. Você também, esposo, né? Cuide, evite certas situações que possam te levar a ser tentado, né? E você que está aí vencendo o fato de estar sozinho pelo divórcio, né? Você não se separou do Senhor. Que você continue se apegando a Ele, né? O amado da sua alma. E nós esperamos realmente que esse chá tenha edificado a sua vida. Não é isso, meninas? Com certeza. E olha, eu quero deixar pra vocês... Não, Mari, deixa a dica. Mari, deixa a dica do chá de camomila de hoje. Aqui está um livro, né? Abençoado, que conta uma história de alguém que venceu. Que é a nossa convidada de hoje. Vamos adquirir e ser inspirados e abençoados para ajudar outros. Fica aí na sua tela agora o telefone da ID. Ela vai falar e também vai aparecer escrito na sua tela. Para que você entre em contato com ela e adquira esse livro. É muito importante. Foi uma leitura que me edificou muitíssimo. Se você conhece alguém que está vivendo esse problema. Ou que está com o casamento ameaçado. É uma leitura que eu recomendo. É recomendável. Adquira esse livro, presentei. Leia você também. E deixa o seu telefone. Meu telefone é 33370301. E também ele é encontrado no Mundo Evangélico e na livraria Nova Vida em Contagem. Com o pseudônimo de Abigail de Campos. Uma pessoa pode procurar, né? O livro da Ideuzora. É com o pseudônimo. Ela escreveu sobre o pseudônimo de Abigail de Campos. Olha, eu recomendo, gente. Vale a pena você fazer tudo para que o seu casamento seja resgatado. E esse livro é um instrumento para te encorajar, te ajudar e te alertar para muitas coisas. A gente volta na próxima semana. Se Deus quiser. Até lá. Se algum dia você vê-lo, você vai se levantar. Ele ficou forte emocionalmente para contar para eles. Exatamente.